Com a cena que está revoltada aqui, com o descalço que está revoltada, com a situação. Bom dia, senhora Ana Cláudia. Diga aí, Ana Cláudia. Bom dia para todos. Eu moro aqui, na aldeia Tipo Nova Vida. Sou mãe de Vitória, que ela diz que tem um sonho de ser enfermeira. Muito bem, a Vitória. Como ela tem um sonho, todas as crianças aqui também têm, né? Verdade. Porque são crianças, têm sonhos. Para crescer e ser alguém na vida. Então, quero dizer a todos que eu estou muito triste com essa situação. Porque, olha, não é fácil, gente. Uma escola dessa. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito para nossas crianças do Brasil. Porque elas não merecem isso, gente. Porque, do mesmo jeito que as outras crianças têm o privilégio de estudar em escolas boas. E eles, somos índios. Porque nós somos índios. Nós não podemos ser discriminados. Porque somos todos iguais. Somos seres humanos. Somos gente, né? Não é verdade? Então, eu acho isso aqui uma falta de respeito. Olha, porque, olha... Para o começo de conversa. A merenda é pouca. Muito pouca a merenda, né? Muito pouca. Porque, olha, são muitas crianças. Porque a gente já está faltando crianças. Muitas crianças. Mas tem mais crianças. Verdade. A merenda é um pouquinho deste tanto. Certo. Isso é merenda para... Você viu ali uma caixa com as merendinhas para passar o mês. Sim. O mês, minha gente. Com certeza. É verdade. Que Brasil é esse? Cadê as autoridades para vir aqui e olhar isso? Isso aí é um desrespeito para nossas crianças, entendeu? Então, nós teremos nosso direito. Nós somos índios, entendeu? Então, isso aqui não pode estar acontecendo. Então, eu peço ajuda. Eu peço ajuda a todos vocês que possam estar nos ajudando. Porque, olha, é buraco. Esse dia já caiu crianças aqui, entendeu? É fato. Muito buraco. Sim, muito buraco. Não tem janela. Fugão, gente. Cadê o fogão da escola? Não tem fogão, não. Para cozinhar, não. O fogão foi doado, né? Aqui foi doado. Viu jogar fora e doado. Ninguém vem aqui. Como diz, autoridade nenhuma vem aqui. Nunca doou um diretor aqui? Sim. Não, nunca doou, não. O secretário de educação já andou aqui? Não, não vem, não. Cadê que ele? Mas eles sabem, né? Dos fatos. Sim, eles sabem dos fatos que estão acontecendo. E nunca voltaram os pés daqui para ver essa situação. Então, eu acho isso um absurdo, tá, gente? Eu moro aqui. Eu me chamo Ana Cláudia. Eu estou muito revoltada com essa situação. Que isso não pode estar acontecendo. Muito bem. Porque são crianças do nosso Brasil. Que a gente ama a todos. Então, eu acho isso assim. Está precisando de uma atenção. Como diz, uma atenção imensa. Precisa de armar a escola. A janela. Não tem fogão. Gente, pelo amor de Deus. Acorda, Brasil. Cadê as autoridades? Muito bem. Vem aqui nos ajudar. Cadê o seu ministro da educação? Cadê o seu ministro da educação? Cadê o seu ministro? Secretário da educação. Eu quero saber onde é que está enviando. Vamos ajudar a escolinha. Escolinha precisa. Onde é que eles estão enviando os dinheiros? Cadê o dinheiro, gente? Cadê? Para não estar ajudando essas crianças? Para não estar ajudando a uma das escolas? Uma escola melhor? Uma melhoria para as nossas crianças? Porque todos aqui têm um sonho. Vocês mesmos viram. Uma quer ser médica, outra quer ser enfermeira. A outra criancinha já falou dos buracos, já falou das janelas. Então, eu acho que precisa ter mais atenção para as nossas crianças. Porque nós todos somos humanos. Somos seres humanos. Então, eu peço a todas as autoridades que venham ajudar a gente. Porque isso não pode estar acontecendo, gente. As crianças não têm culpa de nada. São crianças. Então, precisa sim de uma melhora. De alguma escola. Panela, gente. O que é isso? Panela que foi doada. Cadê que alguém me trazia panela? Olha as cadeiras. Olha aqui a situação dessas cadeiras, gente. Então, pelo amor de Deus. É porque eles não queriam mais. Porque eles não queriam mais. Então, quer dizer que essas cadeiras aqui, as outras escolas do município não quiseram. Eu jogava o lixo. Eu jogava o lixo. Muito bem. E só uma conta de respeito. E aqui, aqui não tem nem um cachorro, não. Porque aqui tem crianças. Todas crianças. Então, merece respeito. Viu, gente? Merece respeito. Então, todos têm sono. Então, é isso que eu quero dizer. Eu estou muito triste com essa situação. Isso não pode estar acontecendo. Porque, olha. Mas nas outras escolas, é merendinha boa, cachorro quente, carminha boa. E aqui? Tem que fazer cozinha é osso. Para botar aí para as crianças comendo aqui é cachorro. Eu ouvi dizer que vem um pedaço de costela. Sim, vem um pedaço de costela. Peraí, né? Isso não pode estar acontecendo. Então, é o que eu quero dizer. Para todas as autoridades que pudermos ajudar, nos ajudem. Porque nós estamos esquecidos. Por tudo. Por prefeitura, por secretaria, por tudo. Estamos esquecidos. Ninguém vem aqui, ninguém toma decisão, ninguém decide nada. Agora, eu digo, essa é a pergunta. É porque nós estamos morando no marquismo. Sim, sim. Sim, é só porque nós moramos aqui. É uma falta de respeito. Os índios não merecem. Se as autoridades, competentes, secretaria da educação, por favor, tenha respeito. Não fique mandando osso, costela, para fazer merenda para essas crianças, não. Essas migalhas que vocês ficam mandando aí, é uma falta de respeito muito grande. Eu quero dizer, o frango, o franguinho, o franguinho não dura um mês, não. É um frango mês? Sim. Um frango. Olha, um frango para passar um mês. Vocês estão ouvindo aí, eu estou dando. Dois, três pacotes de arroz. Para passar um mês. É uma vergonha. Isso é uma falta de respeito. Então, por favor, gente. Imensa. E venham ajudar essas crianças, que todos aqui têm um sonho. Verdade. Todos têm um sonho de crescer e salvar na vida. Estão aqui, é verdade. Estão aqui porque têm força de vontade de estudar para salvar na vida. Muito bem. É isso que eu quero deixar para vocês. Então, muito obrigada. E Deus abençoe. Bom dia a todos. Que Deus toque no coração das outras.